Sospira por Ti Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome O vento impetuoso, vem Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com Teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Sopra hoje Vem Espírito Ó vento impetuoso, vem Vem Espírito Santo sobre este lugar Vem Espírito Santo sobre esta igreja Vem Espírito Santo sobre as nossas casas Vem Espírito Santo sobre as nossas famílias Vem Espírito Santo sobre cada um de nós Sobre cada morada Sobre cada coração Sobre cada vida Sobre cada casamento Sobre cada relacionamento Sobre os enfermos Sobre os deprimidos Vem Espírito Santo, vem Ó vento impetuoso, vem, vem Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem neste lugar Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Fortalece o que é fraco Com Teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Sobre nós agora Envolve agora Todo este momento Nós o submetemos à ação do Espírito Santo E determinamos que Ele tem autoridade E determinamos que Ele tem autoridade sobre nós Sobre este lugar Sobre as nossas casas Vem Vem, ó vento, vem Vem neste lugar Vem neste lugar Fortalece Fortalece o que é fraco Com o meu poder Rasga o céu, ó meu Pai Rasga o céu, ó meu Pai Sopra hoje Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem 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 O anjo do Senhor anuncio a Maria Ela concedeu-lhe o Espírito Santo Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a Vossa Palavra E o Verbo Divino Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Maria Que por obra do Espírito Santo Concebestes o Salvador Rogai por nós Deus abençoe você Que está nos acompanhando Nós já queremos Iniciar essa Eucaristia Mas preparando Nosso coração Não queremos Nos aproximar Do Senhor De qualquer jeito Nós queremos Colocar o nosso coração Nas mãos Do Espírito Santo Hoje a palavra Nos ensina Que Ele é o Consolador E nós pedimos O Espírito Santo Que venha Nos tornar dignos Da presença do Senhor Venha santificar O nosso coração Os nossos pensamentos Vem tirar Tudo aquilo Que nos inquieta Que preocupa Tudo aquilo Que gera cansaço Medo Ansiedade Inquietação Nós te entregamos Espírito Santo Nós nos colocamos Diante da tua presença Porque queremos A partir de ti Adorar Em espírito Em verdade Queremos adentrar Neste santo lugar Que é o coração De Jesus E ninguém Entra Se não for Pela tua presença Nós precisamos Espírito Santo Nós queremos Nós desejamos A tua presença Nós desejamos Este lugar Que é o coração Aberto De Jesus E pedimos Nos coloca Neste lugar Envolva agora Os nossos pensamentos Envolva tudo aquilo Que vivemos Ao longo dessa semana Que passou Tudo aquilo Que não conseguimos Realizar Tudo aquilo Que ficou no caminho Tudo aquilo Que se perdeu Todos os desencontros Desafios Cansaço E já te consagramos Espírito Santo Tudo que vamos viver Ao longo dessa semana Nós queremos Estar na tua presença Nós queremos Ser conduzidos Por ti E pedimos Vem Espírito Santo Nós te consagramos Essa semana Em tuas mãos Vem Espírito Santo Minha alma tem feio De ti, ó meu Deus Minha alma Minha alma tem sede Eu tenho sede Eu preciso, meu Deus Minha alma tem sede Eu necessito Sozinho eu não posso Senhor Sozinho eu não quero Minha alma Suspira Pelo nosso trabalho Pela nossa semana Sopra em nós Sopra em nós Pelos nossos filhos Sopra em nós Pelos nossos sonhos Projetos Somos teus filhos Pelo nosso casamento Estamos reunidos Em teu nome Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos Somos teus filhos Ó Pai Estamos reunidos Em teu nome Vem Oh vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é trago Rasga o céu Rasga o céu Ó meu Pai Rasga o céu Ó meu Pai Sopra hoje Aqui Sopra hoje Aqui Vem Espírito Vem Espírito Santo Vem Estamos reunidos Em nome do Pai Filho Espírito Santo Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Os nossos inimigos Carnais espirituais Em nome do Pai Filho Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra Creio em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há De vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O Pau nosso que cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aquele que nos tem ofendido Não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Como era o Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Recebereis o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Vinde o Espírito Santo Vinde o Espírito Santo Vinde o Espírito Santo Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Recebereis o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Vinde o Espírito Santo 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 Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Recebereis o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Glórias sempre, amém Recebereis o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Como era no princípio, agora e sempre Amém Recebereis o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida e doçura e esperança A vossa nossa salve A vossa, Adão, nos levantaram dos filhos de Eva A vossa suspiramos de amêndo, chorando desse vale de lágrimas Ó clemente, ó clemente, ó doce e sempre, ó clemente, ó clemente, ó doce e doce e sempre A vossa, ó doce e sempre, ó doce e sempre, ó doce e sempre, ó de lágrimas A chama, ó doce e sempre, ó doce e sempre, ó de lágrimas A chama, ó doce e sempre, 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 ó do Amém. 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 Custaçuma. Assinta em nós. Assinta em nós a chama do amor Pelo teu sopro. Pelo Teu sopro, Tu és recriado, com Teu poder, com Teu poder, renova-nos, Senhor. Vença do Espírito, vença do Espírito e fama os corações, acende em nós a chama do amor. Pelo Teu sopro, Tu és recriado, com Teu poder, com Teu poder, renova-nos, Senhor. Sobre você, peça agora. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vai desejando o sopro do Espírito Santo, voar de Deus sobre você agora. Sobre todo o nosso interior, nós pedimos, vem Espírito Santo, vem dos quatro cantos do céu, vem iluminar aquilo que em nós precisa da Tua luz. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem com todo o poder, Espírito Santo, a que cada um de nós precisamos. Vem, Espírito Santo, Tu que és a luz, Tu que és a vida sobre todos nós. O ar de Deus. O ar de Deus. Vem, Espírito Santo, vem com todo o poder. Intenções. Ação de graças, 12 anos de aniversário sacerdotal de padre Armando Catasaltas, 43 anos matrimônio Tia Cida e Toninho, nascimento de Luísa Perpétua, Nelson Alves, 87 anos, Maria Vicença, 90 anos, Maria Vitória Dorin, aniversário, Débora Emanuel, aniversário hoje, Samuel, por sua vida e saúde, Marilaine da Conceição, Terezinha Alves Araújo, aniversário. Falecidos. Perpétua. Perpétua. Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos da rede sociais, Facebook, Instagram, FM, nós estamos nas redes de comunicação também da FM, nós queremos acolher todos vocês e todos os seus pedidos de oração, colocar no Imaculado Coração de Maria. Sejam todos acolhidos. Anunciai com gritos de alegria e proclamai até os extremos da terra, o Senhor libertou o seu povo, aleluia. Jesus não nos deixa órfãos, mas nos garante sua presença por meio do Espírito Santo, nosso Defensor, revelador da verdade do Pai. Somos a Assembleia que testemunha a atuação permanente do Espírito na vida do mundo. Vamos receber, cantando o nosso celebrante, Padre Ricardo Caricate. Somos a Assembleia que testemunha a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem? Em Deus eis a promessa que jamais falhou, já resplandece na vida do Espírito Santo, que jamais falhou, já resplandece na vida do Espírito Santo. Desce do Santo, desce dos céus sobre este lugar, ó terra tremei, a glória do Rei, nos alcançou, em nós habitou, cheque em nós. Desce do Santo, desce dos céus sobre este lugar, ó terra tremei, a glória do Rei, nos alcançou, em nós habitou. Desce do Santo, desce do Santo, desce dos céus sobre este lugar, ó terra tremei, a glória do Rei, nos alcançou, em nós. Tranquilidade é igual respirar, pra sobreviver. Abre em mim este amor, para honrar teu chamado Senhor. De santidade, não ao meu ser, vou abraçar a Deus. Desce dos céus sobre nós, Espírito, desce dos céus. Ó terra tremei, a glória, a glória do Rei, nos alcançou, em nós habitou. Chequená, desce, desce dos céus sobre nós, Senhor, na nossa casa, Chequená. Desce dos céus sobre nós, Espírito, desce dos céus sobre este lugar. Desce dos céus sobre nós, ó terra tremei, a glória do Rei, nos alcançou, em nós habitou. Chequená, só as vozes, peça aí sobre a sua casa, sobre a sua vida. Chequená, desce dos céus sobre nós, Espírito, desce dos céus sobre este lugar. Ó terra tremei, ó terra tremei, a glória do Rei, nos alcançou, está sobre nós, nos alcançou. Nos alcançou, em nós habitou, em nós habitou. Chequená, coloca a mão no seu coração, suas vozes, proclama isso, desce dos céus sobre nós, Chequená. Vem, Espírito Santo, desce dos céus sobre nós, Chequená, Espírito, Espírito Santo, desce dos céus, desce dos céus sobre este lugar. Ó terra tremei, ó terra tremei, a glória do Rei, nos alcançou, em nós habitou. Chequená, recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham, que estão conosco rezando, essa Eucaristia. Hoje, nós colhemos todos aqueles que estão nos acompanhando, pelos meios de comunicação, pelo Facebook, pelo Instagram, todos os nossos ouvintes da Rádio Alternativa. Deus abençoe que a graça e a presença, a força desse Deus que é vivo, esteja sobre cada um de vocês. Hoje a palavra nos ensina uma verdade que nos sustenta. Eu não deixarei vocês sozinhos, nunca deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai consolar, que vai conduzir, que vai orientar, que vai sustentar, que vai intervir diante das situações que sozinho você não dá conta. Jesus, essa palavra, Ele nos promete presença pela ação do Espírito. E ao mesmo tempo nos faz reconhecer que sozinho nós não podemos. Que sozinho nós não conseguimos enfrentar determinadas situações da nossa vida. Aquilo que a gente dá conta, nós enfrentamos. Aquilo que foge da minha condição, é Deus que me dá a condição de enfrentar. Situações que às vezes passamos, que a gente pensa que a gente não vai dar conta, Jesus viveu isso. Jesus caiu também. Jesus caiu também. Por três vezes. Quando Ele caminhava sobre o peso daquela cruz. E Ele chegou no limite de suas forças. Mas aqueles que chegam no limite, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da cruz, mesmo diante da dificuldade, Ele não fica muito tempo prostrado. Pode cair, enfraquecer, mas a graça de Deus vem e levanta. Deus faz alguma coisa acontecer. Deus faz algo novo surgir. Para que aquele que um dia chegou no seu limite, receba de Deus um abraço, o coloca de pé e levanta. Assim o Pai fez com Jesus a partir de ser ineu. Assim Deus faz com o Espírito Santo junto de nós. O Espírito Santo é o braço de Deus. Vamos levantar. A teologia cristã nos ensina que duas mãos de Deus. Uma é Jesus. A outra é o Espírito Santo que nos levanta. O modo como Deus abraça o Pai, abraça a humanidade, faz caminhar. Faz a gente olhar para frente e não desistir diante das dificuldades da vida. A certeza que nós carregamos enquanto cristãos. Não estou sozinho. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos um minutinho. Já queremos iniciar essa missa com essa certeza. Pensa nas situações mais difíceis que você tem enfrentado. Aquelas situações que... Muitas vezes você diz, acho que eu não dou conta, não consigo. Eu cansei Senhor. Eu não estou dando mais conta, me ajuda. Eu cheguei no meu limite. Pensa naquelas situações que às vezes faz você viver a experiência de limite. De esvaziamento. De fraqueza. De cansaço. E naquelas situações você vai proclamar agora sobre você. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Eu não... Repete, compadre. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Mesmo nas situações... Mesmo nas situações... De cansaço. De cansaço. De limite. De limite. Mesmo nos momentos. Mesmo nos momentos. Que eu acho que eu não dou mais conta. Que eu acho que eu não dou mais conta. Eu não dou mesmo conta. Eu não dou mesmo conta. Mas que me faz dar conta. Mas que me dá conta. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Deus que me sustenta. É Deus que me sustenta. E eu renuncio. E eu renuncio. Já no início dessa missa. Já no início dessa missa. Todo sentimento. Todo sentimento. De fracasso. De fracasso. De cansaço. De cansaço. De incapacidade. de incapacidade, de fraqueza, de limite, porque é minha força, não vem dos homens, nem de mim mesmo, porque é minha força, tem um nome, é Jesus, é o Espírito Santo, que me faz forte, que me levanta, que me faz caminhar, e que marca o meu caminho, como eleito, porque é minha vitória, vem de Deus, pelo Espírito Santo, Ele está comigo, Senhor Jesus, eu renuncio, a todas as palavras, que eu disse, que eu não dou conta, que eu não aguento, que eu cansei, todos os pensamentos, que vem, para me falar, para me induzir, a desistir, a prostrar, a parar, a desistir, a desistir, eu renuncio, eu renuncio, porque diante do Senhor, porque diante do Senhor, não desistimos, não desistimos, mas resistimos, porque a nossa força, porque a nossa força, vem do Senhor, vem do Senhor, Ele está comigo, Ele está comigo, amém, amém, Sejam todos bem-vindos, estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, e a presença do Espírito Santo, esteja sempre convosco, Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo, aproximemos o nosso coração, do coração de Deus, do coração do Pai, que é misericórdia, e peçamos perdão, pelos nossos erros, pelas nossas faltas, pelas nossas fraquezas, não tenha medo de reconhecer o seu limite, não tenha medo de reconhecer que, há momentos que a gente desiste, há momentos que a gente quer jogar tudo para cima, há momentos que a gente se cansa, há momentos que às vezes a gente reclama, a gente murmura, a gente briga, a gente discute, às vezes a gente perde a paciência, a gente perde o controle, mas o Senhor não desiste de nós, o Senhor não te deixa desistir, Senhor nós te pedimos perdão, pelas nossas faltas, pelos nossos erros, e te pedimos misericórdia, piedade, de cada um de nós, Senhor. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, Senhor, Eu reconheço Jesus, eu reconheço Eu sou pecador, Senhor, não tenha medo de dizer isso para o Senhor, Deus não te condena Sou pecador Diante de mim, Senhor, está minha história, minha vida, meu passado Diante de mim, eu sei Está sempre o meu pecado Foi contra a voz Foi contra a voz Só contra a voz que eu peguei, Senhor Por isso eu te peço perdão, misericórdia Que eu peguei Acenda as suas mãos para o Senhor e peça Como um filho que pede perdão ao Pai Misericórdia, queria leis Misericórdia, Senhor, piedade de nós 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 Só as vós, misericórdia, Senhor, piedade de nós Piedade, Senhor, o teu povo Misericórdia, Senhor, piedade de nós Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza um dia as alegrias da vida eterna Amém Você tem motivo para agradecer a Deus, não tem? Nós temos Nós temos mais motivo para agradecer do que para pedir Bendito seja Deus pela vida Mesmo diante de todas as dificuldades A nossa alma glorifica, bendiz esse Deus Que nos ama, que está junto de nós A Ele toda glória, a Ele toda honra A Ele toda glória no mais alto dos céus E nós agradecemos a Deus, glorificamos Rezamos essa missa pela vida do Padre Armandos Lá de Catasaltos, completando hoje Doze anos de sacerdócio Que Deus abençoe, proteja Tia Cida, mas o Toninho também Completando mais de quarenta anos de vida matrimonial Que Deus abençoe a você pelo seu aniversário Pela sua vida, porque diante de qualquer situação Conosco está o Senhor A Ele toda glória, toda honra Bendito seja o teu santo nome Glorifiquemos a Deus Com a nossa glória cantando Glorifiquemos a Deus Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos gostamos Nós nos amamos Por vossa imensa glória Por vossa imensa glória Senhor 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 Jesus Cristo Filho origênio Filho origênio Senhor Senhor Cordeiro Filho de Deus Pai Filho de Deus Vossa imensa glória Vossa imensa glória Vossa imensa glória Tem de piedade Vossa imensa glória Tem de piedade Na glória de Deus, Pai. Na glória de Deus, Pai. Amém. Na glória de Deus, Pai. Amém. Na glória de Deus, Pai. Amém. Coloca a sua intenção diante de Deus. Feche os seus olhos um minutinho. Conversa com Deus agora. Coloca a sua intenção, a necessidade do seu coração. As intenções que você traz. Agora é o momento. Este é o momento. Antes da oração da coleta, entregue agora a oferta que você traz. A oferta do seu coração. A oferta da sua história, da sua vida. Peça a Deus agora pela presença dEle. Hoje a palavra nos ensina do Espírito da verdade, Consolador. Peça a presença do Espírito Santo nas situações que você tem sentido sozinho. Entregue a toda situação de depressão. Toda situação de medo. Ansiedade. Peça ao Senhor agora que venha conduzir você. Que venha preencher o seu coração. Que venha sustentar você. Todo cansaço que você traz. Coloque agora neste altar. Seus medos. Você que tem vivido situações de depressão, de pânico. Senhor, nós te entregamos. Todas as pessoas que chegaram no limite, Jesus. No limite do cansaço. No limite da depressão. No limite das crises de ansiedade. De modo muito especial, nós entregamos todas as pessoas com crises de ansiedade. Com medos. Pessoas que tem tido pânicos. Pequenos surtos. De ansiedade. Perda. Nos colocamos agora diante do Senhor. Todo o sentimento às vezes de morte. Desejo de morte. Nos colocamos agora diante do Senhor. Todas as sensações de solidão. Toda ansiedade. Todo o sentimento de culpa. Todo o sentimento de cansaço. De fracasso. De incapacidade. Seja livre em nome do Senhor. Senhor, nós pedimos a Tua presença. Junto das mães, Jesus. Que pedem pelos Seus filhos. As mães que chegaram no limite. Que já fizeram de tudo, Senhor. Que não sabe mais o que fazer. Que não sabe mais o que rezar. Que não sabe mais o que pode ser feito. Nós Te entregamos. Todas as mães, Jesus. Que nos acompanham. Que já chegaram no limite. Diante das situações dos filhos. Vem consolar, Espírito Santo. Vem sustentar. Todos aqueles que fazem tratamento de químio. De rádio. De mudiálise. Nós Te entregamos, Senhor. Nós Te entregamos todas as situações de casamento. Em situações de limites. Nós Te entregamos relacionamentos. Toda ansiedade. Todo medo. Nós pedimos, Senhor. A Tua presença. Nós Te entregamos cada intenção. Que esses Vossos filhos Te entregam. E trazem no coração, Jesus. Tende misericórdia. Os diagnósticos de enfermidade, Jesus. Os problemas. Os problemas de coração, Senhor. As dores reumáticas, Jesus. Nós Te entregamos os problemas, Senhor. Neurológicos. Nós Te entregamos os problemas na mente, Senhor. Todo diagnóstico de lupo, Jesus. Todo descontrole. Todo tremor, Jesus. Todo diagnóstico de Alzheimer. De início de Alzheimer. Nós Te entregamos, Senhor. Nós Te entregamos todos aqueles que rezam por parentes falecidos. Toda saudade, toda falta. Nós colocamos em Tuas mãos, Senhor. Todos aqueles que pedem pela família. Pela restauração da família. Pela restauração de relacionamento entre irmãos. Entre marido e esposa. Todos os desafios na vida profissional, Senhor. Os comerciantes. Nós Te entregamos. Os empresários, Jesus. Os profissionais liberais. Aqueles que trabalham por conta própria. Aqueles que têm vivido desafios. De ter de se readaptarem, Senhor. Num modo novo de trabalho. Por causa desse isolamento social. Nós Te entregamos. Senhor, nós Te entregamos. Toda essa situação do coronavírus, Jesus. Nós pedimos o fim dessa pandemia. O fortalecimento do nosso governo, Senhor. Toda a crise política, Senhor. Toda a crise na área de saúde. Toda a crise econômica. Misericórdia, Senhor. Nós confiamos e pedimos nessa Eucaristia. A Tua presença que consola. A Tua presença que sustenta. Eu vou para junto do Pai. Mas eu não deixo vocês sozinhos. Eu rogarei e vos darei um outro Consolador. Que estará convosco todos os dias. Até o fim dos tempos. Oremos. Deus todo poderoso, dai-nos celebrar com fervor esses dias de júbilo. Em honra do Cristo ressuscitado. Para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura dos atos. Leitura dos atos dos apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, no meio dos onze apóstolos, levantou-se a voz e falou à multidão. Que todo o povo de Israel conheça com plena certeza. Deus construiu o Senhor e Cristo em Jesus. E vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu. Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebeis o dono do Espírito Santo. Pois promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, vosso Deus, chamar para si. Como muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava. Dizendo, salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram a palavra de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais o mesmo, menos três mil pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a Seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a Seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a Seu nome glorioso Cantai salmos a Seu nome glorioso Cantai salmos a Seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus a Seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a Seu nome glorioso Cantai salmos a Seu nome glorioso O mar Ele mudou em terra firme Cantai salmos a Seu nome glorioso 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 Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem Isso vos torna agradáveis diante de Deus De fato, para isso, fostes chamados também Cristo sofreu por nós Deixando-vos um exemplo Afim de que sigais os seus passos Ele não cometeu pecado algum Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca Quando injuriado, não retribuía as injúrias Atormentado, não ameaçava Antes colocava sua causa nas mãos daquele Que julga com justiça Sobre a cruz, carregou nossos pecados Em seu próprio corpo Afim de que, mortos para os pecados Vivamos para a justiça Por suas feridas, fostes curados Andáveis como ovelhas desgarradas Mas agora voltastes ao pastor E guarda de vossas Vidas, palavra do Senhor Aclamamos o Santo Evangelho Cantando Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Quero ouvir o que o Senhor irá falar Tua palavra vai me abrir a transformar Luz para o meu caminho, verdade e vida Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco E que está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João Glória a Deus em nós Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Se me amais, guardareis os meus mandamentos E eu rogarei o Pai E Ele vos dará um outro defensor Para que permaneça sempre convosco O Espírito da verdade Que o mundo não é capaz de receber Porque não vê nem o conhece Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós E estará dentro de vós Não vos deixarei órfãos Eu virei a vós Pouco tempo ainda E o mundo não mais me verá Mas vós me vereis Porque eu vivo E vós vivereis Naquele dia sabereis Que eu estou no meu Pai Vós em mim E eu em vós Quem acolheu os meus mandamentos E os observa Esse me ama Ora, quem me ama Será amado por meu Pai E eu o amarei E manifestarei a ele Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aclama-lhe, Senhor Deus Até a feira Canta e salmos A seu nome glorioso Aclama-lhe, Senhor Deus Aclama-lhe, Senhor Deus A terra inteira Canta e salmos Ao seu nome Canta e salmos Ao seu nome glorioso Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai a Deus Por nós Que recorremos a vós Divino Espírito Santo Descei sobre nós E permanecei Conosco Para sempre Eu rogarei Ao Pai Ele vos dará Um outro Defensor Para que permaneça Sempre Convosco Eu rogarei Ao Pai Ele vos dará Um outro Defensor Que vai permanecer Sempre Convosco Não é se eu for Não é se eu for bom Não é se eu não errar Não é se eu for santo Não é se eu for digno Não existe condições Para a presença de Deus Junto de nós Jesus 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 Não impôs condições Algumas Para ter a presença Do Espírito Junto de nós Eu rogarei Ao Pai Eu rogarei Ele vos dará Um outro Defensor Por que o outro? Se ele fala De outra Porque existe Um antes Ele se apresenta Também como um Defensor Jesus É o primeiro Defensor Que o Pai Enviou Enviou Para nos salvar Do pecado Da condenação Do julgamento Para nos fazer Voltar A intimidade Com o Pai Resgatar Aquilo que perdemos Por meio De Adão e Eva Jesus Devolve A dignidade A imagem De homens E mulheres Feitos A imagem E semelhança De Deus Uma graça É um dom É gratuito Não é pelo meu merecimento Porque ninguém por si só É capaz de Deus Ninguém por si só Por mais que faça Atos grandiosos É capaz De Deus Mas pela graça Do Espírito Nós somos capazes Sim de Deus Pela graça Do Espírito Eu posso sim Permanecer na presença De Deus E o primeiro defensor Veio nos resgatar A dignidade O primeiro defensor Veio nos salvar Veio tirar de nós A condenação Que pesava Sobre toda a humanidade Pela desobediência Dos nossos primeiros pais Adão e Eva Que estava em intimidade Com Deus Que viam Deus Faça a face Que estavam na presença De Deus Por Deus era cuidado Por Deus era Sustentado Estava no jardim Em comunhão Via Deus Todos os dias E pelo pecado De Adão e Eva Que traz como consequência A mancha do pecado Original A primeira consequência Além da morte Além do sofrimento A primeira consequência Que trouxe a nós Foi o distanciamento Na presença de Deus Não me ouvia Deus Não me falava Com Deus Não me envia Deus face a face Tinha uma experiência Próxima com Deus Com o Pai E o pecado original Rompe Essa intimidade E nos torna Indignos Incapazes Da presença de Deus E vai nos distanciando Na comunhão A tal ponto de O homem não saber mais Ouvir Deus O homem não conseguiu Mais escutar Deus Não conseguiu mais Ver Deus Não foi assim Deus não pensou O homem assim Deus não pensou O homem por si próprio Isolado Afastado Da presença de Deus Não Deus pensou O homem para a intimidade Com Ele Para a comunhão Para ouvir Deus Para sentir Deus Para tocar Para falar Para experimentar Deus não é uma existência Abstrata Espiritual No alto dos céus Não Deus é presença Deus é concreto Deus não é ideia Deus é pessoa É isso que Jesus Vem nos ensinar A presença de um Deus Que é tão próximo A tal ponto De Ele nos ensinar Não chamá-lo de Deus Mas de Pai Para nos ensinar Que Ele Está tão perto De nós E as vezes Nós estamos Tão distâncias De Ele Deus é Emmanuel Que significa Pelo Seu nome Eu estou com vocês Eu caminho junto De vocês Eu estou junto De vocês Não existe Outra possibilidade Outro modo De Deus demonstrar Tanto a humanidade A Sua presença Como Ele fez Faz o Seu Filho Vim na forma humana Seu Filho Caminha no nosso meio Se entrega por nós Se entrega na Eucaristia Para arrumar um meio De nos sustentar Deixa a Sua Palavra Para nos orientar Para nos apontar O caminho Mas ainda não Se conteve Quis dar um passo A mais ainda Quis arrumar um modo De estar de um modo pessoal Junto de cada um E Ele então Promete Um outro Consolador Jesus se apresenta Como Consolador Como aquele que está junto Como aquele que vai consolar E Consolador É aquele Para os momentos De dificuldades Aquele que vai nos ajudar Aquele que vai nos colocar De pé Aquele que vai nos orientar Aquele que vai falar Lá no nosso coração Não desiste Não para Está difícil Mas aguenta firme Não pula do barco Porque tem muitos Que dependem Desse seu barco Não desiste Dos seus sonhos Porque vida Se mantém Pelos seus sonhos Se a situação Está difícil Jesus No momento algum Diz que ia ser fácil Eu disse Não tem nenhuma palavra Que Jesus diz Vem me seguir Vai ser tudo bom Vai ser tudo bom Tudo fácil A porta aberta O caminho largo Isso não é Jesus Isso não é o caminho De Jesus Você quer me seguir Vem Mas toma sua cruz O caminho é estreito Você vai ter dificuldades Você vai ter perseguições Você vai ter desafios Mas esse caminho No final Tenha glória E eu estarei com vocês Eu vou te ajudar Eu vou te consolar Eu vou te sustentar Eu vou te dar força Se cair Eu vou te levantar Se vier os medos Eu vou te dar coragem Se vier as tribulações Eu vou te dar sabedoria Para resolver Se vier a enfermidade Eu vou te dar todas as condições De suportar E de passar por ela Sem que ela cause sofrimento Na sua alma Se vier desafios Você vai passar Diante de todos eles Jesus promete presença E se temos a presença Basta Só precisamos Da presença de Deus Muitas vezes a gente reza O contrário Senhor Tira os problemas Tira as dificuldades Não Senhor eu só preciso Da tua presença Só isso É isso que Jesus vai dizer Pai Se for possível Afaça de mim esse cálice Eu não quero esse sofrimento Deus não quer sofrimento Para ninguém Mas existem situações Que fazem parte Da contingência da vida Existem situações Que eu preciso Passar por elas Existem situações Que faz parte Do caminho Para o meu crescimento Para o meu fortalecimento E Deus utiliza De cada situação Cada circunstância Principalmente Daquelas que eu não entendo As situações Do silêncio De Deus A espera De Deus Às vezes Uma dificuldade Uma palavra Que às vezes A gente escuta Uma decepção Uma queda Às vezes Decepções Com a gente mesmo Com as pessoas Que às vezes A gente ama As fatalidades As dificuldades Os desafios Da vida Quando estou Na presença De Deus Não importa Aquilo que eu enfrento Se eu estou Na presença De Deus Mesmo que seja A maior dificuldade Eu vou vencer Eu vou passar Eu vou esperar É só questão De tempo E o difícil É a gente Se manter No tempo Da espera Às vezes A gente quer tudo Para ontem A gente demora Nove meses Para nascer A gente faz Uma novena De nove dias Que é que Deus Já muda tudo Eu preciso esperar O tempo De Deus E se eu estou Na presença De Deus E caminhando Com Deus Não importa o fim O caminho Já é a ação De Deus Os sonhos Já é a realização Da promessa De Deus E eu preciso Me manter Independente Da situação Na fidelidade Está difícil Mas aguenta Fim Eu tento Mas se eu estou Na presença De Deus Mesmo Da situação Difícil Deus vai Prover Deus vai Conceder Deus vai Me ajudar Hoje nós Guardamos Nós recebemos Essa palavra Como uma certeza Que eu não posso Perder A certeza Que o demônio Quis tirar Do coração De Jesus A certeza Que foi roubada Do coração Do povo Quando eles Caminhavam No deserto Vocês estão Sozinhos Se Deus Mesmo É seu Pai Não vai deixar Você passar Por isso Ó Senhor Que Deus Não permita Que você Passe Por dificuldades Afasta-te De mim Satanás Teus pensamentos Não são Os meus Pensamentos As suas palavras Não são palavras De Deus Como se Eu estivesse Na presença De Deus Eu não pudesse Passar dificuldades Como se Eu estivesse Na presença De Deus Fazendo tudo Certo Rezando Me colocando Na presença De Deus Fazendo tudo O que é Correto Eu não pudesse Passar por desafios Jesus não Prometeu isso Jesus não Foge Dos desafios Mas ele Enfrenta Porque ele Tem certeza Da presença Do Pai E o demônio Queria colocar Essa dúvida No coração Dele No momento Que Jesus Estava sendo Tentado No deserto Se tu és Filho De Deus Você está Com fome Ele não Vai deixar Você passar Fome Transforma Essa pedra Em pão Afasta-te De mim Se tu és Filho De Deus Joga Daqui Abaixo Porque Ele vai Te guardar Ele não Vai permitir Que você Enfrente Desafio Nenhum Não Tentarás O Senhor Teu Deus Depois a tentação Volta Tu és filho De Deus Desce da cruz Para que a gente Creia Se tu és filho De Deus Retira a gente Também aqui Da cruz O teu lado Para que a gente Possa crer Olha Você disse Que Construiria Destruiria O templo Em três dias Salve-te A ti Mesmo Se realmente Deus te ama Se realmente Deus te escuta Se realmente Amado por Deus Olha a tentação A voz De querer colocar Dúvida No nosso coração Nos momentos De dificuldades Nos momentos De desafios Nos momentos De fraqueza Nos momentos Da aprovação Nos momentos Que Deus Está tão próximo De nós A sensação Das dificuldades Trazem experiência De parecer Que eu estou Sozinho Tanta dificuldade Todo desafio Que quando Enfrentamos Nós trazemos Essa sensação Parece que eu estou Sozinho Parece que eu estou Enfrentando isso Sozinho Jesus viveu isso Na cruz Quando ele estava No momento Máximo De sofrimento Meu Deus Meu Deus O que o Senhor Me abandonou Jesus viveu isso Jesus viveu Aquilo que a humanidade Enfrenta Nos momentos De dificuldades Mas ele não Ficou No lamento Ele não Ficou Nessa oração De achar Que está Sozinho Ele se entregou Ele confiou Nos ensinando Que eu preciso Passo na fé Eu preciso Dar um passo Eu não sei Como que ele Vai resolver isso Eu não sei Como essa situação Vai mudar Eu não sei Como que eu vou Sair dessa cruz Mas eu não te peço Que me retire Da cruz Se é ela Que eu tenho Que eu tenho Que carregar Que venha Que venha Porque eu sei Que o Senhor É fiel E não vai me dar Nenhuma cruz A cima das minhas forças Eu só te peço Presença Pai Em tuas mãos Eu Entrego E no momento Que ele entregou A graça Aconteceu O inferno Foi abalado Porque aquilo Que Precisa Da ação De Deus E quando eu dou Passo na fé No momento Que eu cheguei No meu limite Aí Começa A graça De Deus Quando eu chego No meu limite Mesmo assim Eu não duvido Mesmo assim Eu confio Mesmo assim Eu entrego Senhor Mas eu não sei Como isso vai se resolver Senhor Eu tentei de tudo Eu já fiz a minha parte Pronto Pelo menos Você fez sua parte Mas eu confio Eu entrego Eu não vou esmorecer Eu não vou desistir Eu não vou parar Mesmo machucar Mesmo machucado Mesmo sofrido Mesmo cansado Mesmo com desafios Eu escolho Acreditar Confiar Me entregar E quando a gente faz isso A graça acontece Eu vos darei Um outro Consolador Ele vai estar com vocês Todos os dias Não é só se você Acertar Não é só se você Fizer tudo bom Não Eu vou estar com você Porque eu sou Deus Você é meu Você é meu Você é minha Eu paguei por um preço Pela sua vida Eu derramei o meu sangue Eu entreguei o meu filho Eu suportei todo o sofrimento Para te auxiliar No seu sofrimento Eu enfrentei Toda humilhação Para te sustentar Nas suas humilhações Eu enfrentei Todas as críticas Para te ajudar Nos momentos Que as palavras Se levantarem Contra você Eu fui levantado Pelo Pai No momento Que a cruz pesou E eu cheguei no limite Para te ajudar Nas situações de limite Você não está sozinho Eu vivi Aquilo que você vive Eu enfrentei Aquilo que você enfrenta Para te auxiliar Para te consolar Para te ajudar Para te levantar Mas basta você Pedir Basta você deixar Basta você confiar A primeira leitura Essa graça É o primeiro discurso De Pedro Como pedra da igreja Como primeiro papa Pedro foi falar Da ação do Espírito Ele diz Essa graça Para todos Para todos Aqueles que de longe Ouviram o Senhor Não tem condições Não importa Gregos Judeus Romanos Não importa Sua origem Não importa De onde você veio O que você fez O que você enfrenta Se você crer A graça será dada Naquele período Mais de 3 mil pessoas Eu creio O que eu preciso fazer E Pedro disse Basta Acreditar Ter fé E a graça vai agir E Jesus hoje Nos traz uma palavra Que eu não posso Deixar essa palavra Cair Em um terreno Que as aves Venham roubar Ou em um terreno Em que as preocupações Do mundo Venham sufocar Em um terreno Onde seja Um terreno árido Onde que essa palavra Eu não posso encontrar A terra e dar raiz A palavra que eu preciso Guardar todos os dias No meu coração Deus está comigo Deus está comigo Independente da situação Que eu enfrento Deus está comigo Eu estarei com vocês Todos os dias E rogarei o Pai E Ele vos dará Um outro Consolador O Espírito Da verdade Ele estará com vocês Todos os dias Até o fim Dos tempos Não caminhamos sozinhos Deus cuida de nós Já viu um pai E uma mãe Quando vê Um filho preocupado Inquieto Triste O que o pai e a mãe fazem? Se for possível É trazer o céu Para ver o filho Bem Alegre Feliz O pai se desdobra A mãe se desdobra Faz de tudo Se sacrifica Para ver o filho Tem E não fica bem Enquanto não vê o seu filho Bem Se o nosso pai da terra Nossa mãe da terra Fica assim quanto mais? Deus Que faz de tudo Para levantar Para nos sustentar Para dizer Filho é coragem Filho levanta A palavra nos ensina Quem Quem Que esperou em Deus E foi Quem esperou em Deus E foi Decepcionado Deus não decepciona Às vezes a gente se decepciona Com a gente mesmo Com as pessoas Com as situações Mas Deus Mas Deus não Ninguém Que esperou em Deus Se decepcionou Você espera em Deus E confia sim ou não? Se você confia Deus não vai te decepcionar Deus não vai te decepcionar Mas ele não vai tirar dificuldades Ele não vai tirar os desafios A palavra fala Eu te darei Cem vezes mais Aqueles que deixarem tudo por mim Mas Com dificuldades Com perseguições Com desafios Mas diante das dificuldades Eu cuido de você Eu cuido de você E se temos o cuidado de Deus Não importa nem aquilo que ele vai fazer lá na frente Eu preciso primeiro Antes das graças que ele possa me dar É querer a presença e o cuidado que ele vai me oferecer Deus cuida de mim Deus cuida de você Deus cuida de nós Essa é a verdade que a palavra hoje nos fala Eu não deixo vocês sozinhos Eu rogarei o Pai Ele vos dará o paráclito prometido Ele vai estar com vocês todos os dias O Espírito da verdade O Espírito que falava pelos profetas O Espírito que construiu todas as coisas pelo verbo Que pairava sobre as águas No momento da criação Que separou as trevas da luz Que deu vida Que formou o homem do pó da terra Soprou sobre ele um sopro de vida E fez se tornar um ser vivente Que abriu o mar para Moisés com o povo passar Que fez as águas abaixarem com um sopro de vida Que tirou todo o pecado da humanidade E fez Noé a sua família caminhar Como filhos de uma nova geração Que falou pela boca dos profetas Mostrando o caminho da verdade Que conduziu os reis Mostrando como governar E fazer aquilo que é a vontade de Deus Que orientou os juízes No julgamento diante do povo Que fez João Batista Vim com o poder de Elias Como um fogo devorador Preparando o caminho do Senhor Que veio sobre Maria E cobriu com sua sombra Para que ela pudesse Ser conduzida pela ação do Espírito Santo E fazer em tudo A vontade de Deus Que falou pelos lábios de Jesus Que veio sobre os discípulos Em Pentecostes Que é o que nós estamos esperando Que conduziu os discípulos Os discípulos Os diáconos A igreja Os santos E é o mesmo Espírito Que conduz cada um de nós Eu preciso pedir Está aberto O clamar É o que vivemos Durante esse tempo Voltando o nosso olhar Para a pessoa do Espírito Aquele que consola Que sustenta Que guarda Deus nunca faltou Na história da humanidade Desde o momento Que os nossos primeiros pais erraram Deus não desistiu Deus não desistiu De Adão e Eva Deus não desistiu Da humanidade Deus não desistiu Quando toda a humanidade Estava num caminho errado Ele viu ali A família de Noé Deus não desistiu Do povo Quando estava no deserto Reclamando Murmurando contra Deus Mesmo Deus Tendo feito de tudo Eles construíram Um bezerro de ouro Para negar o Criador Deus não desistiu Porque Deus não desiste Nunca E Deus não deixa A gente desistir Ele está conosco E essa é a verdade Que nós queremos pedir O Senhor Que nos faça viver Ao longo de toda essa semana Nós queremos Já iniciar essa semana Hoje Começando essa semana Com essa certeza Deus cuida de mim Não importa o que eu enfrentar Não importa o que eu passar Não importa as situações novas Não importa os desafios Não importa onde eu estiver Não importa o que eu enfrentar Deus cuida de mim Deus cuida de mim Mesmo nas escolhas erradas Mesmo nas quedas Mesmo nas quedas Deus cuida Feche seus olhos Um minutinho Proclama isso Para você Por todas as vezes Que você disse Deus esqueceu de mim Deus esqueceu de mim Deus não me vê Eu estou sozinho Eu estou sozinho Por todas as vezes Que você Reclamou Murmurou Quis desistir Parou Proclama agora Essa verdade Sobre você Deus está comigo Deus cuida de mim Deus vê Aquilo que eu enfrento Aquilo que eu passo Deus conhece As minhas dores Deus conhece A minha vida Deus conhece O meu caminho Ele não é insensível Aquilo que eu passo Mesmo diante De todas as incertezas Eu sei que Deus Cuida de mim Mesmo diante De todos os momentos Que eu me senti Sozinho Fraco Cansado Pelas vezes Que eu quis jogar Tudo para cima Eu sei que Ele Cuida de mim Pelas vezes Que eu quis desanimar Do meu casamento Deus cuida de mim Pelas vezes Que eu me senti Sem ninguém Desamparado Traído Abandonado Rejeitado Humilhado Deus cuida de mim Pelas vezes Que eu falei Que Deus esqueceu De mim Eu proclamo Agora essa verdade Sobre a minha vida Deus Cuida De mim Cuida de mim Cuida de mim Senhor Deus cuida Cuida de mim Senhor Ainda que eu ande Pelo Eu atravesse a sombra da morte Cuida de mim 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 Seu amor é como a rocha, não se quebra jamais Seu amor é como a rocha Não se quebra, não vai quebrar jamais Seu amor É como o sol A nascer toda manhã A nascer toda manhã É o amor que me constrange Que me envolve e me aquece Esse amor Tem um nome, és tu Senhor És tu Senhor A imagem que Deus me dá é de pessoas que têm se sentido como se estivessem sozinhas, sem ajuda, cansadas O Senhor visita você, mulher, você homem Que muitas vezes tem se sentido sozinho, cansado Desanimado de tanto tentar O Senhor te levanta Ele diz que Ele cuida de você Permaneça Permaneça nele Permaneça nele Não pare Não pare de lutar, não desista Caminhe, persista Tua graça vai chegar O Senhor O Senhor é fiel O Senhor não volta atrás Nas suas promessas Você não está sozinho De modo algum Onde foi que eu te abandonei? Onde foi que eu te deixei sozinho? O que eu tenho Mais que fazer por ti? Aquilo que eu não tenho feito Eu caminho ao teu lado Estou junto de ti Eu te dou uma força nova Levanta a tua face de todo abatimento Firmo os teus pés diante de toda situação que te faz vacilar Restitua a certeza do teu coração E devolva alegria E a paz a tua alma Porque eu estou contigo E eu estou contigo Não vou te deixar sozinho Não vou te deixar sozinho Cuido de ti Caminho contigo Nada temas Nada temas Hoje eu te resgato Te levanto Eu te levanto No meu amor És tu Senhor És tu És tu Senhor Cuida Senhor Eu sei que tu cuidas Cuidas de mim Cuidas de mim Profetiza essa palavra Sobre a sua vida Como a verdade Sei que tu cuidas Canta isso Canta isso sobre a sua vida Pelas vezes que você chorou Que você se sentiu sozinho Cuidas de mim Pelas vezes que você tem chegado no limite No cansaço Sei que tu cuidas Sei que tu cuidas Só esse refrão Sei que tu cuidas Tu cuidas de mim Senhor Cuidas Cuidas de mim Essa é a verdade Que nós queremos viver Ao longo de toda essa semana Diante de qualquer situação Que enfrentarmos Onde estivermos O que realizarmos Nada vai tirar Essa verdade Do nosso coração Nada apaga Essa profecia Do Senhor Sobre nós Ele cuida de mim Sei que tu cuidas Sei que tu cuidas De mim Só nas vozes Deixa essa verdade Agora ser marcada A sua alma Cuidas de mim Cuidas de mim Sei que tu cuidas De mim Senhor Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Creio em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponços Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos E ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Nós vamos colocar Diante de Deus As nossas preces E após cada prece Nós rezaremos Senhor Senhor Escutai A nossa prece Senhor Escutai A nossa prece Por todos aqueles Que nos pedem orações Que suplicam Que colocam as suas intenções Aqui conosco Pelos meios de comunicação Que o Senhor alcance Cada necessidade Rezemos ao Senhor Senhor Escutai A nossa prece Por todas as famílias Que sempre suplicam Pedem Pelos filhos Que todas as famílias Sejam guardadas Protegidas Pela presença de Deus Pelos nossos filhos Para aqueles que estudam Que estão em casa Nós pedimos ao Senhor A perseverança Sobre a vida De cada um deles A fidelidade Nos estudos Mesmo em casa E que encontrem Meios de se manterem Na busca de conhecimento Rezemos ao Senhor Senhor Escutai Pela igreja Para que sempre se deixe conduzir Pelo Senhor No caminho Compromisso Com aqueles que buscam Vida digna Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Pelos pastores da igreja Para que a cada dia Experimentem A alegria A felicidade Servir O reino de Deus Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Pelos religiosos Religiosas Para que sejam Preservantes E fiéis No compromisso Com o sim Professando Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Pelos que mais sofrem Os efeitos Da corrupção E da injustiça social Para que encontrem Em Cristo A saída Para uma vida Mudante De dignidade E uma vida De bens espirituais Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Por todos os servidores Da nossa comunidade Para que o Senhor Lhes dê saúde E alegria No serviço Dos irmãos E irmãs Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Rezamos essa missa Em ação de graças Pela vida De Pedro Enrico Lima Pela recuperação Da visão De Jacir Arruda Pelo Vanderlei Nascimento Por toda a sua família Pela saúde De Marlene Alves Lá de Mariana Pela Natali Pela sua saúde Pela saúde De Ana Lúcia Domingues Que está em tratamento Pela Adriana Gonzaga Pela sua saúde Pela gravidez De Rafaela Martins E por todas as mulheres grávidas Rezamos também Pelos aniversariantes Pelo padre Armando Doze anos de sacerdócio Pela tia Cida Mas o Toninho Completando 43 anos De casamento Deus abençoe Pelo Luiz Fernando E Larissa Abramante Pela Elza Gomes De Rio Casca Geraldo Firmino Penha Bueno Henrique Queiroz Pedro Lucas Vanderli Mendes 35 anos De casamento Também de Antônio E Tânia Maria Vicência 90 anos Nelson Alves 87 anos Terezinha Alves Araújo A Maria Vitória Dourinha Débora Emanuele Pelo nascimento De Luísa Perpétua Pelo aniversário Também De Marcilaine Da Conceição Deus abençoe Todos os nossos Aniversariantes Por aqueles que estão Conosco Rezando conosco E oferecemos também Pelo fim Da pandemia Tudo isso Colocamos No altar Do Senhor Tudo isso Nos pedimos Ó Pai Por Cristo Nosso Senhor Amém Vem o Senhor Te oferecer Com este vinho E este flor Tudo o que existe Em você Tudo o que há Em meu coração Desde o adoro Teu alvar Desde a oferta De amor Quero também Te consagrar Toda a minha vida Senhor E quando este pão For levantado E junto Com o vinho Consagrado Também As minhas Ações A Te levantarei E incluarei Lavores ao meu Vim E quando este pão Ou levantado Ou levantado Junto com o vinho Consagrado Também assim As mãos A Te levantarei E incluarei Louvores ao meu Vim Vim Que o Senhor Oferecer Com este vinho E este pão Tudo o que existe Em meu ser Tudo o que há Em meu coração Desde o amor Vim 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 Senhor E quando esse pão O arredondado Exulto com o vinho O sagrado E entoarei louvores Orai irmãos e irmãs Para que esse nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba Senhor por Tuas mãos Esse sacrifício Para a honra e glória do Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Subam até vós, ó Deus As nossas preces Com essas oferendas para o sacrifício Afim de que purificados por Vossa bondade Correspondamos cada vez melhor Aos sacramentos do Vosso amor Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco E que está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Mas sobretudo Neste tempo solene Em que Cristo Nossa Páscoa Foi imulado Vencendo a corrupção Do pecado Realizou uma nova criação E destruindo a morte Garantiu-nos a vida Em plenitude Unidos a multidão Dos anjos e dos santos Transbordando de alegria pascal Nós os aclamamos Cantando a uma só voz Osana 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 Nosso reino Glorificarei Que o nome O Deus Com canto e justiça E lembrarei Com canto e justiça E lembrarei É santo É santo, ó Pai É santo, ó Pai A ti todo louvor É santo, ó Pai É santo, ó Pai É santo, ó Pai É santo, ó Pai A ti todo louvor A ti todo louvor Salva-nos, Senhor Osana 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 Salva-nos, ó Pai Osana 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 proclama isso, salva do Senhor, Hosana, 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 ao nosso Rei, Hosana, Hosana, só as vós, com o coro dos anjos, que nos céus proclama, Hosana, 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 vem Senhor Jesus, Hosana, nosso Deus, na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos dizendo, Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, o fim da ceia, ele tomou o pão em suas mãos, e deu aos seus discípulos, como o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos dizendo, Tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados, fazer isso em memória de mim. Adoramos, adoramos, adoramos ao eterno amor. Adoramos, adoramos, adoramos ao eterno amor. Adoramos, adoramos ao eterno amor. Adoramos, adoramos, adoramos ao eterno amor. Adoramos, adoramos, adoramos ao eterno amor. O cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. De todos os nossos irmãos e irmãs falecidos. De modo especial, rezamos pela alma de perpétua Leonardo, Geraldo Paulino, Paulo Jonas, Oscar Lina Leandra, Maria de Lourdes Gonçalves, João Bolso, Terezinha Moll, Sétimo Dia, Ailton Brás, Dolores Ramiro, Rosalina da Silva, Pedro Henrique, Aurora de Souza, Efigênia de Souza, Walden Silva, Lena Rodrigues, Maria da Cruz Machado, José Geraldo Cota, Natividade Cardoso, Mês de Falecimento, José Carlos, Maria Falecida Lopes, e todos os nossos parentes falecidos, Senhor. Todos falecidos pelo coronavírus, as almas do purgatório, os que morreram na esperança da ressurreição e todos que partiram dessa vida. Acolhei a todos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, São João Paulo II, São Padre Pio, Santa Gima, Beata Helena Guerra, Padre Francisco Palau, todos os santos, apóstolos, mártires, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-vos e glorificar-vos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém. Dá-me, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre convosco. O amor de Cristo nos anil. Você que está em casa, dá um abraço apertado aí, na pessoa da sua família, um abraço bem apertado, diga que você ama e deseja a paz a essa pessoa, a paz que vem de Deus. Amém. 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 de Deus que tirais o pecado que tirais o pecado do mundo e de piedade piedade ordeiro ordeiro de Deus que tirais o pecado a vossa paz a vossa paz felizes somos nós convidados para a mesa do Senhor eis o Cordeiro de Deus aquele que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digna que entreis em minha morada mas dizem uma só palavra e eu serei salvo que o corpo de Cristo nos guarde nos proteja nos sustente e nos conduzam dias alegrias a vida eterna amém você que está em casa faça sua comunhão espiritual agora com o Senhor a palavra nos ensina a palavra nos ensina que muitas pessoas na palavra no Evangelho iam até Jesus percorriam distâncias caminhavam dias percorriam lugares distantes para estar com o Senhor mas a palavra mas a palavra também nos ensina que há pessoas que não saíram de onde estavam e Jesus foi até eles Jesus foi até eles o Senhor agora vai ao seu encontro você que não pode agora receber a comunhão por estar em casa faça a sua comunhão espiritual porque o Senhor Ele vai ao seu encontro Ele se deixa encontrar Ele se deixa tocar Ele se deixa alcançar pelos corações que o buscam deseja agora o Senhor deseja comungar deseja receber deseja experimentar receber na sua alma agora a graça da presença do Senhor porque Ele vai ao seu encontro faça a sua comunhão espiritual converse com o Senhor comungue o Senhor receba o Senhor na sua alma agora porque Ele se deixa alcançar não sou nada eu pensei tão pequeno um grão de areia em Tuas mãos marco a vela e se abandona seguem o rumo e vai buscando e vai buscando alto o mar assim me encontro diante de Ti o Deus imenso que por amor se deixa alcançar te adorar te adorarei meu Deus enquanto eu existir proclamarei as maravilhas que fizeste em mim o Teu calor o Teu calor me envolve o Teu olhar me acalma e em Teus braços o Teu amor inflama minha alma que posso mais dizer se o coração já disse eu pensei te amo não sou nada eu pensei tão pequeno por onde areia em Tuas mãos marco a vela e se abandona segue o rumo e vai buscando alto o mar assim me encontro o amor diante de Ti o Deus imenso que por amor se deixa alcançar te adorarei meu Deus enquanto eu existir proclamarei proclamarei as maravilhas que fizeste em mim o Teu calor me envolve o Teu olhar me acalma e em Teus braços o Teu amor o Teu amor inflama minha alma que posso mais dizer se o coração já disse te amo te amo te amo te amo te amo te amo Enquanto eu existir, meu Deus, proclamarei as maravilhas que fizeste em mim, o teu calor me envolve. O teu olhar me acalmar, e em teus braços, o teu amor me envolve, minha alma, que posso mais dizer, se o coração já disse. Proclama isso pro Senhor, te amo Senhor. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. A alegria do seu coração, que você precisa da presença dele, sua alma tem sede de Deus, seu coração tem sede de Deus. Volte-se a ele agora sem medos, do seu modo, do seu jeito. Se entregue agora nos braços daquele que pode te ajudar. Quantas vezes esperamos auxílio, ajuda em pessoas que nada pode fazer por nós, mas ele pode. Ele pode. Volte-se aquele que tudo pode. Se entregue agora nos braços dele, na presença dele. Volte agora o seu coração pra ele. E deixe a sua alma pedir socorro, a sua alma pedir ajuda, Senhor. Salva-nos, Senhor, com o teu amor. Levanta-nos, Senhor. Volte o teu olhar de misericórdia sobre nós. Envolve-nos agora com a tua presença. Deixa a sua alma dizer ao Senhor que você o ama. Deixa o Espírito que há vida em você clamar ao Senhor. Que você precisa dele, que você o ama. Deixa o Espírito que há vida em você clamar ao Senhor. Receba o amor de Deus. Receba o amor de Deus. A presença de Deus. A alegria que vem de Deus. A força que vem de Deus. Te amo. Te desistir. Te adorarei, meu Deus. Enquanto eu existir. Enquanto eu existir, proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve. O teu olhar me acalma. O teu olhar me acalma. E em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso, Senhor. Que posso, Senhor. Que posso mais dizer. O coração já diz tudo, Senhor. O coração já diz tudo, Senhor. Diz isso pro Senhor. Te amo, Senhor. Te amo. Te amo. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos o combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente nos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar por Cristo nosso Senhor. Amém. No finalzinho, antes da bênção final, nós vamos dar a bênção da água. Você pode providenciar a sua água aí na sua casa, a sua vasilha, seu copo, seu jarro, pode providenciar. No finalzinho, nós vamos dar a bênção. Lembramos que todos os dias nós temos a nossa missa, nove horas da manhã, oito e meia, começamos nosso momento de oração, nosso momento de devoção. Todos os dias ao longo, e a missa é transmitida pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook e pela rádio alternativa de João Molevade. Deus abençoe você que tem nos acompanhado, que está rezando conosco. Deus abençoe você que tem colocado as suas intenções, que tem conosco feito deste momento, não momento de isolamento social, mas de um momento de aproximação da graça e da presença do Senhor que se deixe encontrar. Todos os nossos aniversariantes, feliz aniversário. Deus abençoe. Ao longo da semana, a nossa programação, para você não esquecer, oito horas da manhã e oito horas da noite. Oito horas da manhã, temos o nosso terço mariano, o nosso momento de intercessão. Nós nos colocamos diante da presença de Deus, rezando junto com Nossa Senhora pelas nossas intenções. E à noite, ao longo deste período de maio, nos preparando para Pentecostes, clamando por um reavivamento, aprofundando na pessoa do Espírito Santo. Você é convidado a estar conosco pelo Facebook, todos os dias pelo Facebook, ao longo da semana, oito horas da manhã e oito horas da noite. Deus abençoe. Tia Cida, mas o Toninho, completando hoje mais de 40 anos de vida matrimonial. Deus abençoe a vida de cada um de vocês também, completa o aniversário. E nós estamos no mês de Nossa Senhora, e nós como cristãos, católicos, nós não concluímos no mês de maio uma missa, sem prestar homenagem àquela que nos deu o alimento que nós recebemos em cada Eucaristia, aquela que formou Jesus no Seu ventre, aquela que deu da Sua carne, do Seu sangue, para que pudéssemos ter no altar o corpo e o sangue de Jesus. Comum, todo mês de maio, a igreja homenagear, coroar, colocar nas mãos de Nossa Senhora a vida e a família. E nós queremos fazer a nossa pequena homenagem com os jovens que vêm, por todos os jovens, homenagear a Nossa Senhora e colocar diante dela a vida da nossa juventude. Nós nos colocamos junto do Imaculado Coração de Nossa Mãe Santíssima. Em cada passo, em cada prece, no meu gesto, lá estarás, no meu silêncio, no meu falar, vai ver comigo se pensar, Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. E pinça-me, no meu olhar, vai ver comigo sempre estar. Sou todo teu, Sou todo teu, Sou todo teu, Sou todo teu, Guarda do céu, É o teu coração neste lugar, Sou todo teu, Sou todo teu, Sou todo teu, Sou todo teu, Enteiramente, os nossos jovens te entregamos, te consagramos os jovens da nossa parola, os jovens filhos de Maria, todos os jovens que rezam conosco, sou todo teu, te entregamos, mãe, a nossa juventude, a nossa juventude católica, nós te entregamos, mãe, todos os jovens do nosso país, nós consagramos, mãe, a juventude, Minha mãe e rainha, hoje eu te ofereço, essas flores, por todos aqueles que, gostaria de estar aqui, por todos aqueles que não podem estar aqui, diante da presença do Senhor, diante da tua palavra, diante do teu amor, eu entrego por todos os jovens também, cada um desses corações, que deseja ardentemente, minha mãe, estar junto ao Senhor, estar diante, da tua presença, comungar o teu corpo e teu sangue, eu te entrego, as dores de cada coração, pessoas que se encontram tristes, por não, estar na presença do Senhor, por não comungar o teu corpo e teu sangue, que é a fortaleza de cada um de nós, eu te entrego, mãe, ao teu maculado coração, eu te ofereço esses corações aflitos, te ofereço esses corações que estariam aqui, que não podem estar aqui, de cada um daqueles que não te vê como mãe, que não te acolhe, que não aceita o teu abraço, o teu amor de mãe, o teu calor de mãe, do teu abraço, Virgem Maria, eu te entrego, diante dos teus pés, e ao teu maculado coração, eu ofereço, cada um desses jovens, cada um desses corações, dessas pessoas, eu sei que tu me ouves, mãe, e acolherá cada um desses, que anseia pelo Senhor, que pede ao Senhor, para que apresse esse tempo, para encontrá-lo. Sou todo o teu amor, Sou todo o teu Maria, Sou todo o teu, Varda no céu, No meu lugar, Mãezinha, eu te ofereço esse terço, como um sinal do nosso compromisso, da nossa oração para contigo, e peço a tua intercessão, peço a tua intercessão, por todas as pessoas, que foram atingidas, pela doença do coronavírus, peço a tua intercessão, pela família, das pessoas que faleceram, por causa dessa doença, peço que a Senhora, venha acolher cada dor, com o teu abraço de mão, te entrego, mãe, toda a angústia, causada pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, mãe, te entrego cada comerciante, cada pessoa, dana do seu próprio negócio, cada empresário, que hoje não sabe mais, qual será o futuro, do seu empreendimento, eu te entrego, peço a tua intercessão, sobre cada um deles, peço que a Senhora, interceda junto ao teu filho, para que ele volte, o seu olhar de misericórdia, para cada um desses teus filhos, que hoje sofrem, por causa dessa pandemia. Sou todo teu, mãe, sou todo teu, ó mãe, todo teu, sou todo teu, sou todo teu, guarda no céu, guarda no céu, o meu lugar, o meu lugar, saudemos a Virgem Maria, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura, esperança, nossa salve, a vós, Bradamos, segredados, filhos de Eva, a vós, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a nós, vouvenos, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piadosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos, das promessas de Cristo, para sempre, Viva Nossa Senhora, Viva, Viva Nossa Senhora, Viva, Viva Nossa Senhora, Viva, Que Deus abençoe, abençoe os nossos jovens, a sua vida, a sua semana, nós vamos abençoar a água, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos, essa água, a criatura vossa, e pedimos que venha sobre ela, a Vossa benção, dignar e vos abençoar, e exorcizar essa água, para que todos aqueles que beberem, sejam restaurados, regenerados, a saúde do corpo, da alma e do espírito, e o ambiente, onde for lançada essa água, nenhum mal lhe permaneça, abençoar e exorcizar essa água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém, a nossa proteção, está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, pela intercessão, de Nossa Senhora, Nossa Mãe, pelo poder e autoridade, do Espírito Santo, que nos traz a presença, a certeza, da presença de Deus, junto de nós, desça sobre nós, sobre a nossa semana, abençoa a proteção, de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, a palavra que nós vamos guardar, ao longo da semana, e rezar todos os momentos, o Senhor cuida, de mim, tenha uma semana, abençoada, saúde, e paz, fica com Deus, Amém. Amém. Sou todo o Teu, Maria Sou todo o Teu, guarda no céu o meu lugar Sou todo o Teu, amor Sou todo o Teu, Maria Sou todo o Teu, guarda no céu O meu lugar Sou todo o Teu, Maria Sou todo o Teu, guarda no céu O meu lugar Sou todo o Teu, amor Sou todo o Teu, Maria Sou todo o Teu, guarda no céu O meu lugar